Olhe para dentro de si mesmos e você verá uma riqueza de crescimento em muitas áreas que você planeou para si mesmos antes de você sair para esta viagem que agora está a liquidação para muitos de vocês. Tem sido muitos e longos anos e muitas vidas longas para alguns de vocês desde que você tenha tomado uma lufada de ar que não foi encapsulado por sua atual casa. Você vai ser sair desta casca que chamamos de terra muito em breve, começar a tomar suas primeiras respirações de verdadeira liberdade aqui, onde sempre foi que estavam indo, não importa qual o curso temporário ou na posição que você definiu para si mesmo, como os ventos que estavam em direção do seu navio foram para finalmente entregá-lo aos nossos dias uma porta, era inevitável, sempre foi prometido, foi sempre garantido, e agora esse dia está finalmente chegando para você. Você sente isso? Você sente isso com os sentidos que você raramente utilizadas aqui neste mundo da três dimensão? Você está sentindo isso agora com a sua intuição? Você se sente agora que está tão perto? É tão perto e nós, do nosso lado, quase pode alcançar e tocar fisicamente agora, que é o quão perto muitos de vocês vieram. Nada pode ou irá pará-lo agora. O jogo só tem que ser jogado para fora um pouco mais, isso é tudo. É apenas uma questão de tempo agora, como todas as cartas terem sido dadas e nós, da luz, do amor de segurar a mão vencedora. Olhando para trás, muito do que você atravessou para chegar a este ponto, é tão incrível que você está aqui neste momento. Tanta coisa aconteceu com e para você, os contos de tantos que poderiam encher volumes de romances nas prateleiras da biblioteca. Suas historias podem ser recitado aos outros para literalmente séculos de tempo, como um conto e depois outro pode perfeitamente juntos semear uma tapeçaria de aventura, de paixão e suspense, mistério triunfo, conquista e sobrevivência. Suas historias podem encher bibliotecas tão grande e cada um seria chamado apenas para você. Olhe para tudo o que você experimentou aqui nesta vida como um conto de adicionar ao seu romance cada vez maior de aventura. Não permita que qualquer de suas experiências passadas, quer aqui nesta vida ou experiências que você pode em breve se lembrar de qualquer de suas vidas anteriores para te machucar ou te causar nenhuma dor mais emocional ou angústia, por essas experiências, em muitos casos foram cuidadosamente projetados e jogado para fora para você, para isso é o que você queria, é isso que você pediu, porque é isso que você precisava para atingir o ponto onde você está hoje. Vocês compreendem isso, meus queridos, que não há nada que você sofreu por aqui nesta vida que não foi uma manifestação de sua criação, em alguma forma e de alguma forma? Você criou tudo isso. Você cuidadosamente delineado muito do que você experimentou que olhar para trás com arrependimento e indignação, ou vergonha de algumas das coisas que você experimentou faz pouco sentido e sem que seja, como você coloca tudo isso junto? Você projetou, você criou, você empurrou os botões para manifestá-la e experimentá-lo, e agora olhe para trás com algum tipo de arrependimento em sua criação, uma criação que você destina a contribuir para seu crescimento e progresso é um completo desperdício e mau uso de sua energia e seu foco hoje. Esperamos que muitos de vocês podem começar a ver as suas experiências anteriores nesta nova luz, para isso é a luz que brilha sobre eles, e nenhum outro. Viagens como essas são raras no universo, e ser capaz de participar esta tem sido uma benção absoluta para todos vocês, como o seu avanço aumentou muitas vezes o que teria sido sem você ver aqui, em muitos casos, sofrer com as lições desta realidade bastante dura.